Uma proposta do governo do primeiro-ministro britânico David Cameron, que abria a porta para uma resposta militar contra o regime sírio, foi rejeitada pelo parlamento nesta quinta-feira. A Grã-Bretanha, assim como os Estados Unidos, estuda uma intervenção no país árabe desde que a oposição síria acusou o Damasco de usar armas químicas na semana passada. A moção do governo britânico foi descartada por 285 deputados e aprovada por 272. A rejeição não veio apenas da oposição, mas também da própria coalizão governamental que conta com 359 dos 650 assentos da Câmara dos Comuns. O texto do governo abria espaço para o uso da força se ficasse comprovada a responsabilidade do regime sírio no ataque, que teria matado pelo menos 1.300 civis. No debate, houve muitas referências à invasão do Iraque em 2003, que terminou com a queda de Saddam Hussein, mas sem que houvesse provas da existência de armas de destruição em massa. Cameron disse que está convencido de que o regime Assad foi responsável pelo ataque químico de 21 de agosto, mas reconheceu que não há 100% de certeza. Também nesta quinta-feira, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, com direito de veto, se reuniram para discutir a questão síria. Eles debatiam exatamente uma iniciativa britânica para autorizar todas as medidas necessárias para proteger os civis das armas químicas na Síria. Nenhum diplomata concedeu entrevistas à imprensa ao término do encontro.